Fala galera, tudo certo? Inicia agora mais um Seja Viu, a nossa lista de recomendações de filmes e séries sempre de acordo com o tema da semana. Agora me falem, quem não ama viajar? Hoje a Fevale Play deu uma percorrida pelas telas e trouxe junto na bagagem 5 filmes sobre turismo. Prepare o coração e o bolso, pois hoje você vai se sentir inspirado para descobrir o mundo. A primeira parada é em um lugar um tanto quanto inóspito. Uma viagem à Groenlândia nos convida a amadurecer longe da internet e criar amizades, mesmo que com poucas palavras. O filme conta a história de dois amigos, ambos chamados Thomas, que vivem em Paris como atores e decidem visitar o pai de um deles, que mora em uma pequena cidade chamada Kulorswag, na Groenlândia. Com um humor ácido, inteligente e sutil, a obra faz críticas à falta de comunicação e às diferenças chocantes das sociedades. Lá onde o dia não dá lugar à noite, os dois amigos embarcam em uma aventura importante de autoconhecimento. Tendo como destino final o Alasca, Christopher McCandless, um jovem recém formado em busca da liberdade, decide doar todas suas economias e pertences e viajar despreocupado pelos Estados Unidos. Na Natureza Selvagem é um filme para ser sentido. O descontentamento do jovem com o mundo é comum a muitos atualmente, por isso é fácil a identificação com o personagem. Trazendo paisagens bonitas, a obra carrega consigo reflexões que te fazem querer embarcar junto com Christopher nessa jornada. Julian Roberts incorpora a personagem Liz Gilbert, que motivada pelo seu divórcio, decide largar tudo e ir em direção ao autoconhecimento, mais especificamente à Itália, Bali e Índia. Comer, rezar e amar, assim como o título sugere, nos faz viajar por paisagens lindas e aproveitar o melhor de cada uma dessas regiões. O grande sonho de Grace se torna realidade quando ela e suas amigas pedem demissão de seus empregos de garçonete e vão passar alguns dias em Paris. Mal sabiam que tudo estava prestes a mudar de uma hora para outra quando a jovem é confundida com uma milionária. Monte Carlo é uma comédia romântica teen super divertida. A sessão da tarde fica garantida com as confusões causadas pela personagem de Selena Gomes. Nossa última parada é na China. Yi, uma adolescente que mora em Xangai após descobrir que um yeti, uma criatura mística, está vivendo em seu telhado, decide embarcar em uma aventura rumo ao encontro da família do animal. Ela e seus colegas passam por paisagens incríveis até chegar ao topo do planeta. A Abominável é uma obra que nos move através de lições importantes. A animação conta com visuais lindos, emoção, humor e muita cultura. E aí, curtiu a viagem de hoje? Acha que faltou algum título? Conta pra gente nos comentários e não esquece do like. Inscreva-se no canal e bons filmes! Tchau! Tchau! Tchau!